E opa galera, bem vindo a mais um vídeo, hoje estou com um vídeo sensacional para vocês de como verificar sua conta do Roblox Simples, fácil e rápido Então, antes de tudo, aperta aí o botão inscreva-se e o sininho de notificações para receber todos os vídeos Esse vídeo vai ser muito útil para algumas pessoas que não sabem né E também eu vou ensinar como passar a verificação de não sou um robô Que muita gente tem dificuldade E eu provo para vocês que com um pensamento fértil, você consegue passar rápido Ficando até o final do vídeo, bora para o vídeo Pois é, eu sei que no início assim, não é tão fácil né Mas você pega o costume Então agora bora para o tutorial da verificação da conta Então galera, então galera, essa é uma conta nova que eu criei, sabe? Porque tipo, a minha conta oficial, que é o Wallace 31, já é verificada Então eu criei essa conta Então vocês descem aqui, nesses três pontinhos aqui Aqui embaixo Aqui Vocês apertam Aí vocês vem e descem aqui até configuração Aí você aperta aqui em informações da conta Pronto Você clicando em informações da conta Deixa eu botar aí Paulo Eu já adicionei o e-mail pessoal, eu já enviei Mas aqui, vai ter o nome aqui Adicionar e-mail Vai estar aqui, perto aqui Adicionar e-mail Essa minha data do universo aqui tudo errado Tá, mas porque é uma conta nova Aí pronto Depois que adicionar e-mail, você vem Vai chegar esse e-mail aqui pra você Esse e-mail aqui Entra na sua caixa de e-mail E vai chegar esse e-mail Atualiza a autorização Da conta do Roblox Aí Alan 31, no caso que foi a conta que eu criei né Aí Vai chegar esse e-mail Olá Seu filho ou filha criou uma conta no Roblox Na plataforma Aí você aperta aqui Concordo Concordo Verificar e-mail Não sei porque eu vou verificar esse e-mail Mas vou verificá-lo Pronto Pronto Clicou em verificada Aí vai Aparecer aqui na tela Vamos aqui Obrigado Seu e-mail foi verificado com sucesso Pronto Seu e-mail já foi verificado Foi fácil pessoal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para me ajudar a chegar a 3k E o que... E também pessoal Passe no canal da minha espaceria Que vai estar aí na descrição Yasmin Galaxian Mundo da Lorena A Maya Youtuber Maya Avelino Valentina Panda Então foi isso pessoal Falou Tchau Até o próximo vídeo